Fala galera do canal Me Explica, professor Zezita com mais uma questão da nossa série de questões do EAJ, da UFRN. Então ele disse o seguinte, questão 27. Pedrinho, sabendo a idade do seu professor de leitura, lançou uma aposta para seu amigo Marcinho que prontamente aceitou. A aposta consistia na resolução da equação abaixo, cuja solução seria a idade do docente. Então a gente tem aqui, beleza, temos aqui a equação x menos 2 sobre 3 menos x mais 1 sobre 6, e isso igual a 5. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso daí, porque ele me diz o seguinte, Caso o Marcinho acertasse, receberá em reais a quantia relativa à respectiva idade. Caso o R, ele pagará a pedrinha 1T, 1 quinto do valor em reais. Primeiro que a gente tem que resolver isso daqui, certo? Mas professor, como a gente vai resolver isso? Aqui, eu posso fazer o famoso MMC, certo? O mínimo múltiplo em comum dos denominadores, que nesse caso vai ser quanto? Vai ser 6, certo? Então, reescrevendo aqui, né? Eu vou reescrever aqui o novo. Todo mundo com 6. Aqui, para esse 3 ter virado 6, a gente multiplicou por quanto? Por 2. Então, vou multiplicar isso aqui por 2, vai ficar quanto? Vai ficar 2x menos 4. 6 dividido por 6 vai dar 1. Vezes o que está aqui em cima, então vai ficar menos x mais 1. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 5, que vai dar 30. Certo? Como aqui é uma equação, e se vocês perceberam, toda a expressão está com o denominador 6, a gente pode abater isso daqui, coisa que a gente vai ficar só com os números de cima. Então, vai ficar 2x menos 4 menos x mais 1, isso é igual a 30. Esse menos vai multiplicar aqui para dentro, vamos eliminar esse parênteses, vai ficar 2x menos 4 menos x menos 1 igual a 30. Quem tem letra se junta com quem tem letra, então, 2x menos x, x, quem tem número, apenas número, se junta com quem tem mais número. Menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Isso é igual a 30. Esse 5, para desaparecer, eu somo 5 de um lado, e como é uma equação, eu tenho que manter somando 5 do outro. 5 mais 5, menos 5 mais 5 vai dar 0, logo. E 30 mais 5 vai dar 35. Com isso, a gente já achou a idade do professor, que vai ser o valor que o Marcinho vai pagar, certo? Aí ele me diz o seguinte, que caso o Marcinho perdesse, ele vai pagar 1 quinto do valor. Então, vai ser o quê? 1 quinto, vai ficar 1 sobre 5, de quem? De 35, que vai ser a mesma coisa que 35, dividido por 5, que isso dá 7. Tanto a alternativa correta, letra A. Ele terá que pagar 35 reais, caso ele ganhe, ele recebe 35 reais, e caso ele perca, ele vai ter que pagar 7 reais. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezinho, aquele joinha. Se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, principalmente quem está se preparando para o EAJ. Que a gente vai ter esse nosso novo quadro, beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima.